O IFMG aplica neste domingo, 17 de novembro, as provas do exame de seleção para ingresso de novos alunos nos cursos técnicos integrados ao ensino médio, com entrada no primeiro semestre letivo de 2025. O diretor administrativo do Campus Avançado Piuí, Rodrigo Gonçalves, compartilhou algumas dicas para esta reta final. Confira. Rodrigo, neste domingo agora, dia 17, acontece o vestibular aqui do Instituto Federal de Piuí. Eu gostaria que você nos desse maiores informações sobre o vestibular, como que foi a adesão e algumas recomendações importantes para os alunos que vão prestar esse vestibular. Perfeito. Nessa fase final agora, já é o pessoal que já fez inscrição, já pagou a taxa e já foi deferido a lista daqueles que podem fazer. Chegamos a 110 inscrições para concorrer a 80 vagas. Então, temos uma certa disputa. Então, torço para o pessoal ter estudado, se preparado para fazer a prova no próximo domingo, domingo 17. Todas as matérias que vão cair, isso está lá no edital, português, matemática, tudo relacionado a temas do ensino fundamental. Porque quem está no nono ano fará essa prova para o ano que vem estar aqui com a gente estudando o ensino médio. O mais importante que eu acredito, os candidatos que já estão deferidos, entrarem no site da Fundação Cefete Minas, que é o que está organizando esse vestibular, esse processo seletivo, coloca o seu login, a sua senha, que já sabem fazer. Desde aquele momento que pagaram o boleto, eles têm esse acesso. Lá vai ter um link, minhas inscrições e acessar o CDI. O CDI é um documento que vai mostrar que ele sim está apto para fazer a prova, vai relatar o horário que começa a prova e a sala que o candidato vai fazer essa prova. Mas mesmo assim, se o candidato tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente aqui na secretaria ou a própria comissão do processo seletivo para a gente passar maiores informações. No domingo, a prova vai começar uma da tarde, sendo que o candidato já pode chegar a partir de meio-dia. Meio-dia, os portões vão ser abertos. Entre meio-dia e uma da tarde, vai ter toda a equipe aqui de colaboradores, da parte de organização desse processo seletivo, para atender esses candidatos. Importante, rever lá o edital, qual caneta que pode, alimentação e desejo ótima sorte para eles.